Marcos 6,35 Aqui é aquele evento famosíssimo em que Jesus multiplica os pães. Jesus havia recebido aquelas multidões e pregado a elas. E agora os discípulos querem que Jesus despeça as multidões. Marcos 6,35 Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram O lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu Dá-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram Compraremos duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Ou seja, nós não temos dinheiro. Ao que ele lhes disse Quantos pães tendes? E de ver? Tendo-se informado, eles responderam Cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem. E também repartiu os dois peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram doze cestos de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de cinco mil homens. Os discípulos, eles acreditaram que tendo dado o alimento espiritual àquelas multidões que estavam ali, eles já estavam desobrigados de qualquer outra atribuição ou encargo. Mas Jesus vem e diz, não, vamos alimentá-los também. Ora, Paulo diz que o saber insoberbece. Não porque haja alguma coisa má em si mesmo, em si mesma. Existe alguma coisa má intrinsecamente no saber. De maneira alguma. Não existe nada de negativo em estudar. E quanto mais conhecimento você tiver, sempre melhor. Não há problema no saber. O que há problema, o problema está no homem, que é maligno, e pode distorcer qualquer coisa. Nesse sentido, um pastor tem que estudar para pregar e trazer o alimento espiritual ao seu povo. Mas o que pode acontecer, principalmente conosco, pastores reformados, que primam, que priorizam pelo estudo, é que eles ficam no seu castelo de marfim, eles ficam lá no salão, no seu escritório, e se esquecem de que o pastor precisa também estar no meio do povo, que o pastor precisa ter cheiro de ovelha, saber as angústias das pessoas, ouvir as angústias que as pessoas estão enfrentando, e saber que o evangelho, ele abraça toda a existência humana. Ela é uma palavra de fé e de esperança em relação a toda e qualquer circunstância. Note, por exemplo, como que algumas pessoas se tornam insensíveis para as necessidades das pessoas, como aqueles discípulos estavam. Lá no começo da pandemia, a Rede Globo, o pessoalzinho, os globais, soltaram um videozinho e dizendo, gente, fique em casa, um videozinho de amor. E aí está lá um artista com uma mansão, a casa do cara é um resort, e o cara diz, fique em casa, olha, sabe o que eu estou fazendo durante a minha quarentena, a pandemia? Eu estou aqui estudando espanhol. Aí outro, ai, nós estamos aqui comendo uma picanha, ai, que vinho gostoso. E aí algumas pessoas fizeram um contraponto. Aí lá a família que precisa do pão do dia, precisa do trabalho do dia para comer. Ou seja, essas pessoas estão completamente desconectadas da realidade. Elas vivem em um universo paralelo, e por isso elas não conseguem sentir a dor do homem comum, que precisa trabalhar, que não pode ficar um ano em casa, tirando um ano sabático. Essas pessoas, por conta do seu mundo, elas se desconectam das pessoas. Um pastor, ao estudar e entrar no seu escritório, e ficar apenas ali, ele pode também cometer o mesmo erro, e se esquecendo das necessidades e angústias que as pessoas têm. E outro problema também se dá, que muitas vezes, por conta dos falsos pastores, que apenas falam de milagres, e de falsos milagres, nós podemos consertar esses falsos milagres, desses falsos pastores, nós podemos consertar essa falsa fé com fé nenhuma. A gente pode responder a essas mentiraiadas com incredulidade. A gente muitas vezes pode responder ao falso evangelho, esse evangelho que engana, com um fraco evangelho. Mas o que a Bíblia diz, é que o evangelho é poder de Deus para a salvação. O que a Bíblia diz, é que Deus é poderoso para suprir o seu povo. E, independentemente do fato de que existam ministros preocupados com o seu próprio umbigo, gananciosos, querendo arrancar o couro das ovelhas, e falando apenas sobre prosperidade e bênçãos financeiras, a gente não pode se esquecer e tentar consertar esse problema com um outro problema, deixando de crer, e se esquecendo dos problemas das pessoas, deixando de crer que Deus supre as nossas necessidades. Como, por exemplo, esta semana, um irmão me liga e dizendo, pastor, não está vendendo nada. Eu gastei quase 20 mil reais aqui na minha empresa para montar o meu negócio e não estava vendendo nada. Como que eu faço? O que você acha? Aí eu falei, olha, se no seu setor é um setor que está aberto, você fechar, você vai fazer o quê? Um monte de setores que estão fechados. O seu está aberto, meu amigo, continua. Ainda mais que você gastou um bom dinheiro aí. Eu não consigo ver outra saída para você. mas não tem vendido. Vamos orar. Vamos orar aqui agora para que Deus faça cair maná do céu ou então cair um cliente do céu que você nem mesmo espera, nem mesmo viu a sua marca e a sua empresa. Vamos orar para que Deus faça um milagre. E nós oramos. E é isso que nós temos que fazer. Crer. Crer que Deus opera o impossível. Não interessa que existam falsos pastores anunciando falsos milagres. Isso não anula o fato de que Deus é verdadeiro e supre de maneira miraculosa o povo de Deus. Você crê? Então, vamos fazer isso. Vamos clamar por um milagre mesmo nesses dias. Esses são dias de crer na provisão de Deus, de buscar o socorro de Deus, de... Tenho pregado sobre isso, não. Sobre mar vermelho, Moisés está ali e Moisés olha para um lado, exército egípcio, olha para o outro, mar vermelho. Não havia saída. Ele toca com seu cajado no mar e o mar se abre. Deus abre o mar. Deus abre o mar quando nós tocamos nele. Muitas pessoas não experimentam nada porque não têm fé. Nada tem, diz, porque não pedis, disse Jesus. Você nunca poderá ver Jesus sustentando você sobre as águas se você não pisar nas águas. Você tem que pisar primeiro. É necessário que você pise para que daí então Deus te sustente. É necessário que você creia. É necessário que você dê um passo de fé. Que você tenha coragem de acreditar que Deus guarda o seu povo. Que Deus supre o seu povo. Que nós, em nome de Jesus, não vamos cair antes da hora. Nós não vamos porque Jesus disse que nem mesmo um pardal morre sem o consentimento de Deus. quanto mais nós, o povo de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro, nós não temeremos porque o nosso Deus há de nos suprir. Você crê. amém. 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 Obrigado.